A morte de Pelé por falência de múltiplos órgãos nesta quinta-feira repercutiu em todo o mundo. Astros do futebol usaram as redes sociais para prestar uma última homenagem ao atleta do século, título concedido pelo jornal esportivo francês L'Equipe e ratificado pelo Comitê Olímpico Internacional. O craque francês Kylian Mbappé disse no Twitter que o rei do futebol nos deixou, mas seu legado nunca será esquecido. Atual campeão do mundo e um dos maiores camisas 10 da história, Lionel Messi lamentou a perda e no Instagram postou a mensagem Descanse em Paz, acompanhada de duas fotos com o tricampeão mundial. Herdeiro da camisa 10 do Santos e da seleção brasileira, Neymar afirmou que o ídolo transformou o futebol em arte e entretenimento e que antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte. As homenagens não se limitaram ao mundo esportivo. O presidente da França, Emmanuel Macron, somou-se à onda de tributos e no Twitter publicou a mensagem O jogo, o rei, a eternidade, em francês e português. A família de Pelé também usou as redes sociais para comentar a perda e na conta oficial do ex-jogador escreveu A inspiração e o amor marcaram a jornada do rei Pelé, que faleceu no dia de hoje. Amor, amor e amor para sempre, em inglês e português. O rei do futebol vinha há meses lutando contra um câncer de cólon, identificado em setembro do ano passado e desde 29 de novembro estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A gente tem um avanço de câncer e que o quadro dele precisava de um avanço de câncer. Obrigado.